Coelhinha Miss Fortune, que trazes pra mim? Um tiro, dois tiros, três tiros, assim Comandante Fortune se apresentando CB-01, pronta pra atirar Esquadrão anima, avante Equipem-se, saltem e cuidem das caudas aliadas Quem é viva sempre aparece Você não só nos abandonou, como também nos traiu Escolha ousada, Riven Eu sempre farejo sua chegada, Silas Melhor essa entrada dramática aí, Venn Melhor desistir antes que morram mais Começamos a missão com o pé direito Boa, Esquadrão, vamos aproveitar a vantagem Volta pra sua toca A coelhinha abateu você Não se distraia com as orelhinhas Não dá pra ser fofinha sempre Mais um pra lista E de salto Opa! Foi pra toca do coelho Neutralizei Você baixou a guarda Corre mais na próxima Odeio desperdiçar uma tecnologia das boas Espero que tenha mais vidas, Jinx Vai precisar Um pulinho pro Esquadrão Anima Ou um saltão pra humanidade Acho que nunca vou saber porque você partiu, Riven Silas, toma um banho Te vejo na reunião Tanta informação e você não previu isso, Venn CB01 solicitando reforços Temos companhia A caminho do alvo É bom ficar de olho aberto O que que é, velhinho? Se você tiver uma piada engraçada mesmo Sou todo a ouvidos Você não me pega Oh, você acha que dá medo Que fofo Valeu, eu tava precisando Você me protege? Então eu te protejo Descansar Ajeitar as orelhas E voltar pra luta Aqui é a CB01 voltando pra reabastecer Olhos abertos Uma boa comandante sabe a hora de reagrupar Tem uns assuntos pra resolver no QG do esquadrão A gente cai e volta num pulo com força total É assim que sobrevivemos CB01 se apresentando Eu tô viva Voltando ao dever Não vão levar a melhor de novo A coelhinha aqui não vai desistir sem lutar Se ainda podemos lutar, podemos vencer Desculpa, Riven Meu lar, minha equipe É assim que... Obrigado.